Qual o calçado ideal para quem realizou o prótese total do quadril? Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista focado na articulação do quadril e através de toda a minha experiência como cirurgião, palestrante, autor, treinador internacional, tudo relacionado à cirurgia do quadril, eu trago aqui para vocês as melhores e mais importantes informações sobre o quadril, a cartilagem e ossos. Então pessoal, vamos discutir uma pergunta relativamente comum que aparece no consultório, é a pessoa está se preparando para fazer a cirurgia de prótese do quadril e às vezes me pergunta, ou até mesmo depois da cirurgia, doutor, qual é o calçado ideal para quem realizou a prótese do quadril? Que tipo de amortecimento, que tipo de sapato ou que tipo de tênis é melhor a utilizar? E são perguntas muito pertinentes, afinal de contas essas pessoas que perguntam isso, elas desejam ter o máximo da durabilidade da sua articulação e provavelmente é isso que elas estão fazendo, por isso que elas estão fazendo esse tipo de pergunta. Então pessoal, os nossos calçados, quando eles têm algum tipo de amortecimento, eles acabam suavizando o impacto de caminhadas e de corridas nas nossas articulações, tornozelo, joelho e quadril. Felizmente, nessa escala de impacto, o quadril tem um pouco de sorte em relação ao joelho e tornozelo, porque parte do impacto de um passo ou de uma corrida vai ser primeiro amortecido pelo tornozelo, depois pelo joelho e apenas depois pelo quadril. Dito isso, a nossa articulação do quadril tem uma certa proteção natural às custas de outras articulações, como o tornozelo e o joelho. Dentro dessa preocupação legítima de ter a máxima durabilidade do implante, uma das coisas bem importantes é o controle do peso. A pessoa se manter dentro do seu peso ideal, ou se a pessoa estava acima do peso justamente porque não conseguia fazer atividade física por causa da sua artrose do quadril ou a osteonecrose, ela, após ter feito a cirurgia, vai ter essa oportunidade de poder melhorar seu condicionamento físico através de diversos exercícios e também fazer o controle do peso. Então, muito mais importante do que o calçado é a pessoa ter o controle do seu peso, porque por mais macio que seja o calçado, ele não vai alterar a pressão causada pelo fato da pessoa dar o passo ou aterrissar numa corrida, na primeira perna, que vai à frente, quando a pessoa está no sobrepeso. Então, aquele sobrepeso, magicamente, ele não vai desaparecer. Claro que calçados com mais amortecimento, eles vão suavizar esse impacto no tornozelo e no joelho, especialmente no caso de uma corrida e na caminhada também. Então, após a prótese do quadril, não é necessário uma mudança da sua rotina em relação ao calçado que você vai usar. Porque a gente, como eu falei, a gente já tem uma sequência de amortecimentos aí interessante no tornozelo e no joelho, e isso não vai afetar tanto o quadril, o tipo de calçado que vai ser utilizado. A pessoa pode usar o tênis quando vai fazer atividade física ou caminhada, vai utilizar no seu dia a dia o sapato aí da sua preferência. E as mulheres que também perguntam muito em relação ao salto alto, se algum dia vai poder voltar a usar salto alto, após ter efeito a prótese quadril. E a resposta é sim, vai poder utilizar salto alto. Claro que a gente tem uma fase de adaptação, que é a fase da pessoa ter estabilidade na sua marcha, estabilidade ao caminhar. Então, isso implica no fortalecimento da musculatura, na melhora da propriocepção. A propriocepção é a nossa capacidade de saber aonde está uma articulação sem observar para ela. É uma capacidade que todos nós temos e que durante um tempo, após a cirurgia, qualquer tipo de cirurgia, mesmo a artroscopia de joelho, ligamento, a artroscopia de quadril, essa propriocepção diminui. E ela pode ser treinada novamente para a pessoa não ter um entorce de mau jeito, especialmente na questão de tornozelo e joelho. O quadril é um pouco menos influente nessa questão, mas ela melhora muito na coordenação da contração muscular ao caminharmos. Então, a melhora da propriocepção, ela vai ser treinada na fisioterapia. Essa é uma notícia boa para as mulheres aí, né? Que vão poder utilizar seus sapatos de salto. Ah, doutor Guzmão, mas que tamanho de salto que eu posso utilizar? O ideal é que a pessoa volte a utilizar o tipo de calçado que utilizava antes da cirurgia. Então, assim, se a pessoa nunca conseguiu utilizar sapato de salto muito alto antes da cirurgia, às vezes depois também pode ter dificuldades, porque a cirurgia não vai ser mágica nessa habilidade da pessoa utilizar o sapato de salto. Então, o importante é a gente reestabelecer o retorno da pessoa ao nível e o tipo de calçado que ela utilizava no pré-operatório. E aqui eu faço uma pequena ressalva também, porque varia um pouco conforme a idade que a pessoa tem. Nós não queremos que a pessoa tenha acidentes após a prótese quadril. Então, uma pessoa que tem mais idade, lá na faixa dos 70 anos, 60 e poucos anos, mulheres que estão mais suscetíveis a ter alguma queda por algum fator de falta de força ou equilíbrio muscular, talvez o sapato de salto não seja a melhor opção para evitar quedas. Não que ele vá prejudicar a cirurgia de quadril de alguma forma. Nós não queremos que a pessoa sofra algum acidente. E aí também pode vir aquela pergunta assim, ó, mas depois de quanto tempo aí da cirurgia a pessoa vai poder utilizar saltos ou sapatos sociais, no caso de homens, né? Então, normalmente, após o segundo mês, genericamente falando, já vai ser tranquilo para utilizar esse tipo de calçado. O grande critério é a capacidade de equilíbrio e de coordenação que cada pessoa vai ter. Normalmente, no pós-operatório, a pessoa vai fazer em torno de mais ou menos um mês de fisioterapia, depois desse aproximado um mês de fisioterapia, ela começa a exercícios de resistência muscular na musculação e aí já vai estar utilizando, por exemplo, um tênis e vai estar utilizando também sapatos sociais no seu dia a dia. Na medida que evolui a questão do equilíbrio das pessoas, a complexidade do exercício para ser realizada no pós-operatório vai aumentar, né? Então, as pessoas vão fazer mais tipos de exercícios, na medida que o tempo vai aumentando, até ela voltar no exercício que ela deseja. Às vezes pode ser um tênis, pode ser o beach tênis, pode ser um vôlei, enfim, diversos exercícios que a pessoa deseja, bicicleta, caminhada, musculação, enfim, uma série de exercícios que é possível a pessoa fazer no seu pós-operatório. E claro, lembrando que é interessante que a pessoa volte a realizar aqueles exercícios que ela já tinha habilidade para realizar antes. A conquista de uma nova habilidade e um novo exercício pode ser feita, mas ela vai ser mais difícil. Então, ela vai ter um aprendizado e uma memória muscular que vai ter que ser adquirida, diferente de alguém que já praticava, e vai simplesmente retornar àquela memória muscular e àquela habilidade. Então, pessoal, essa questão dos calçados, em relação ao quadril, não precisa ter uma preocupação em demasia. Claro que a pessoa tem um calçado que dê uma estabilidade para o seu tornozelo, né? Quem tem o pé caído, quem tem o pé mais cavo, que é aquela curvinha aumentada debaixo do pé, quem tem alguma diferença na sua pisada, existem alguns tênis para a prática esportiva que vão utilizar uma compensação para essa alteração de pisada, e também existem palmilhas que podem ser feitas para compensar essa estabilidade do pé. Isso vai ter um reflexo primordialmente no tornozelo, secundariamente no joelho e no quadril também. Existe também uma situação onde a pessoa tem artrose em ambos os quadris, um quadril artrose estava mais intenso, precisou fazer a correção primeiro, usar a prótese primeiro de um lado, faz a cirurgia e aquele lado a perna retorna ao tamanho normal do quadril, enquanto que o outro lado, que também tem artrose, a perna ainda está encurtada. Então pode acontecer que temporariamente o paciente fique com uma diferença de um lado para o outro. Conforme o tamanho dessa diferença, ela pode ser perceptível durante um tempo ou não. Todos nós temos diferença entre os nossos membros, entre os braços e entre as pernas. Existem diferenças que podem variar até 1,5 centímetros. Claro que essa variabilidade, ela acaba sendo maior em magnitude, em termos de centímetros, quanto maior é a pessoa, porque normalmente ela é uma magnitude em termos de percentual da altura do paciente, da pessoa. Então isso significa que uma pessoa que é bem baixinha, em torno de 5 milímetros de diferença, vai significar mais do que uma pessoa que é mais alta, aqueles 5 milímetros têm uma significância menor. E aí também entra o uso de uma palmilha temporária, quando for necessário, para que tenha um ajuste e uma melhor sensação da pessoa ao caminhar, até que ela faça a cirurgia do outro lado, do lado oposto. Claro que a gente sempre almeja, numa cirurgia, é deixar a perna do tamanho que ela deveria ser naturalmente. Então quando o quadril tem um desgaste, esse quadril levou vários anos para ter esse desgaste e a perna diminuir de comprimento, às custas da ausência da cartilagem do quadril e alguma deformidade óssea. Então às vezes a gente tem encurtamentos, o mais comum é a gente pegar encurtamentos até 1,5 centímetro, 2 centímetros, dentro dessa faixa. Sendo que o mais comum são os encurtamentos em torno de 1 centímetro, mais ou menos. Porém, quando a gente faz essa correção no centro cirúrgico e deixa a perna do tamanho que ela era antes de gastar, o paciente frequentemente vai notar uma diferença no pós-operatório imediato. Por quê? Porque a perna levou vários meses para diminuir o seu comprimento em função do desgaste e nesses meses a coluna e o corpo todo, as outras articulações, foram se adaptando de uma forma gradativa ao novo comprimento da perna, aquele comprimento diminuído. Num pós-operatório imediato, durante a cirurgia, a gente modifica o comprimento da perna em uma hora. Então em apenas uma hora, a perna muda de comprimento. Então no pós-operatório imediato, é comum a pessoa ter uma percepção de que aquela perna parece estar muito mais comprida do que realmente está. Então na medida que o tempo passa, vai haver uma adaptação das articulações dos tornozelos, dos joelhos, especialmente da coluna, onde pequenos graus de ajuste, a coluna volta à posição normal para ter o equilíbrio entre os membros inferiores. Normalmente essa adaptação ocorre nos primeiros três meses, mas já tive pacientes que tinham alterações de comprimento maiores e que a percepção dessa diferença foi ser equalizada após um ano, o que seria a exceção. A maioria dos pacientes vão perceber a perna do mesmo tamanho no período de três meses a seis meses. E é claro, tem vários pacientes que não notam nenhuma diferença no pós-operatório, porque previamente à cirurgia, a sua diferença entre as pernas era muito pequena. Ah, e nessa diferença, né, eu já falei, mas eu gostaria de repetir, nessa diferença, pode-se utilizar temporariamente uma palmilha para deixar a perna que a pessoa sente mais curta, não operada, um pouquinho mais longa, se for necessário. Claro que o uso da palmilha lentifica a nossa adaptação. Então, essa palmilha corretiva, a gente não usa normalmente exatamente da altura de diferença entre uma perna e outra. A gente usa mais ou menos metade da diferença para que essa adaptação ocorra com o paciente de uma maneira mais rápida possível. Então, pessoal, eu já quero dar um recado aqui, que na quarta-feira nós teremos a quarta do quadril, tá? Então, todas as quartas, usualmente às 19h07, mas eu estou pensando em mudar um pouco o horário, mas usualmente às 19h07, a gente tem o nosso encontro onde eu faço um vídeo ao vivo respondendo as suas perguntas ao vivo todas as quartas-feiras. Quando eu não consigo as quartas, eu aviso com antecedência que vai ser em algum outro dia da semana, mas normalmente são todas as quartas-feiras. Então, isso é uma grande oportunidade de você tirar a sua dúvida ao vivo durante esse nosso encontro semanal. E também gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Nessa semana que esse vídeo está indo para o ar, a gente vai bater 100 mil inscritos aí no YouTube. Vamos ter uma live, então, provavelmente comemorativa em relação a isso. Encaminha esse vídeo para algum amigo que realizou a cirurgia do quadril ou que vai realizar a cirurgia do quadril, porque pode ser uma informação preciosa para ele se preparar para esse momento tão importante. Certo, pessoal? Grande abraço a todos. Coloquem nos seus comentários as dúvidas que vocês têm sobre calçados e diferenças de comprimento, porque eu já estou preparando um vídeo junto com um colega que a gente vai falar sobre palmilhas e essas diferenças de comprimento entre uma perna e outra. Certo? Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.